Como vós sabeis, o teatro pode ser representado por uma ou duas pessoas. Mas nós, fazendo jus ao nosso teatro, tivemos de recorrer a muitos mais. Assim sendo, maiores são as dificuldades. Também é verdade que dia após dia, juntos, fizemos muitas amizades. Belos convíquios. Este grupo só tem sido possível com a colaboração de Lúcia Virch Bosch João Vieira Silva Pereira Lina Pereira Sandra Silveira Paulo Maciel João Magina Alda Silveira Lino Lima Ediberto Silveira Sérgio Pacheco Roberto Borges António Silveira Marcia Leal Andréa Silva Dina Soares Orquestra José Dutra Nelson Silveira Francisco Dutra Marco Leal Francisco Rocha Miguel Soares Alberto Santos Michael Lima Rui Soares Manuel Fernandes Cenografia Roberto Borges Técnico de som Felipe Madeiros Iluminação José António Coelho Montagem Lino Lima João Castro Adalberto Ponto Fernando Silva Costureiras Filomena Miranda Maria Filomena Silveira Com a colaboração de Filomena Dutra Filomena Lima Maria dos Santos Soares E de Lina Silva Direção do Espetáculo João Vieira Lúcia Pires Silva Pereira António Toledo Soares Lino Lima Encerração João Vieira Lúcia Pires E esperamos Esperamos que a continuação do nosso espetáculo vos traga momentos de distração Nós somos O Grupo de Teatro Sporting Club Os Leões Aplausos 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 O Grupo de Teatro E de Lina Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.